E aí, galera do EXP Resolve, vamos para a resolução de mais uma questão do Enem, a professora Priscila, e dessa vez uma questão do Enem 2020, primeira aplicação. Simbora. O movimento sedicioso ocorrido na Capitania de Pernambuco no ano de 1817 foi analisado de formas diferentes por dois meios de comunicação daquela época. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a comoção no Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa, tão distintas pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos desta nação consagram ao seu soberano. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana, expresso em diseções entre, ou seja, divergências entes. Essa palavra aqui significa o quê? Divergência. Vamos primeiro entender o contexto da questão. Esse texto está falando de 1817, de uma revolta que vai acontecer em Pernambuco. Pelo ano, a gente sabe aqui que tem a ver, essa revolução, essa revolta tem a ver com o período joanino, que é o período em que Dom João VI e sua família vêm para cá para o Brasil, que começa no ano de 1808. Em 1817, então, vem essa revolta de cunho o quê? Separatista. Separatista. O que isso significa? É uma revolta que, nesse momento, Pernambuco quer se separar do Brasil. Daí o nome separatista. A gente tem que separar aí as revoltas separatistas das nativistas. As nativistas não pedem a separação. A separatista, pelo nome, a lógica, já está pedindo a questão da independência, que, no caso aqui, seria a independência em relação a quem? A Portugal. O Brasil fica livre da sua metrópole, fica livre de Portugal. Estamos falando de um Brasil ainda colônia. Então, exatamente nesse contexto, vão aparecer brasileiros que pedem essa separação, que pedem a independência. E o texto aqui da questão do Enem está falando de duas correntes que existiam no Brasil. uma que defende essa questão da independência e já está falando de uma espécie de federalismo, já está falando de uma república, que aí são as características dessa revolução de 1817 em Pernambuco. E um outro jornal, que é um jornal da capital, um jornal carioca, um jornal do Rio de Janeiro, que fala não, que é uma revolta pontual, que é uma coisa bem pontual. Afinal de contas, tem população aqui que não quer que o Brasil fique independente e que fique ainda sobre o comando de Portugal. Aí o texto está falando do quê? Que esses fragmentos têm ideias divergentes. Um é a favor da independência e o outro não. Relaciona-se a um aspecto do processo de dependência da colônia luso-americana. Que colônia é essa? Óbvio que é o Brasil. Expresso na divergência entre. Ele quer que a gente ache aqui uma alternativa que mostre a divergência desses brasileiros em relação à questão da independência. Aí vamos lá procurar. Onde é que está essa alternativa? A alternativa está exatamente na letra O, B de bola, que é o nosso gabarito. Grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Ou seja, grupos de diversos locais do Brasil, nesse caso aqui é específico de onde? de Pernambuco, que querem ou não essa história da independência. E eles falam dessa configuração político-regional. Uns vão querer república, outros vão querer um império. Ou seja, vão falar de dois ou mais sistemas políticos no mesmo território. Por isso que o gabarito dessa questão é a letra B de bola. Ok? E aí nós vamos eliminar agora as outras alternativas. Letra A, quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocata. Nesse caso específico dessa questão, a galera que defende essa Revolução de 1917, eles não falam da questão da abolição. Pelo contrário, ele é a favor dos escravos, porque é um movimento liderado pela elite, a massa participa, mas quem lidera vai ser elite, e eles são favoráveis à escravidão. Então, a gente elimina aqui a letra A. Letra B, intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico. Nesse negócio aqui de intelectuais laicos, que fala do domínio eclesiástico, no próprio movimento de 1917, nós vamos ver também a presença de alguns membros da igreja. Nós vamos ver padres que defendem essa questão de quê? Essa questão da independência. Então, a gente também elimina a letra C. Letra D, homens livres em torno da extensão do direito de voto. Não. Aqui ainda não está se falando, não vai ser o nosso foco, é uma discussão sobre o direito de voto. Aqui a discussão é sobre o quê? É sobre a questão da independência. Letra E, elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. Eles não vão discutir sobre o monopólio fundiário, não tem uma divergência do monopólio fundiário, porque os líderes dessa revolta, a galera aqui, eles são os próprios latifundiários, os produtores de açúcar, nessa região do Brasil. Então, eles estão a favor do monopólio fundiário. Não tem uma divergência entre eles. E aí o nosso gabarito vai ser a letra B. Fico por aqui, espero vocês na resolução da próxima questão. Até lá!